Olá meninas hoje eu quero começar um projeto com vocês chamado barquinho nós temos aqui alguns tecidos eu fiz o projeto mas não tinha os mesmos tecidos para você então fiz um equivalente para você ver que a sua combinação você pode combinar com tudo que você tem em casa desde que faça um certo contraste para que dê para ver as velas o casco o céu o mar o resto é da sua criatividade então já separei já cortei os tecidos para você e vou te passar as medidas nós precisamos no tecido A que é o céu que é o nosso azul nós precisamos de uma tira de 25 por 12,5 duas tiras de 21,5 por 11,5 um quadradinho de 12,5 por 12,5 da vela a gente tem uma tira de 25 por 12,5 no casco a gente tem uma de 21,5 por 11,5 e um quadradinho de 12,5 por 12,5 para o mar a gente tem uma de 41,5 por 11,5 para o mar a gente tem uma de 41,5 por 11,5 todas as medidas vão estar na descrição do vídeo então precisa se apavorar tá bom vamos começar fazendo nossas diagonais a gente vai começar com as velas e com a ponta do casco então a gente vai fazer primeiro as diagonais montar os blocos de diagonal para depois ir montando o bloco que vai criar o nosso bar tá isso que a gente faz a gente pega essas duas esses dois retângulos de 25 por 12,5 junta frente com frente tá vendo estampa com estampa junto aqui e a gente vai fazer as nossas vamos fazer agora nossas marcações vamos dividir ao meio o meio de 25 é 12,5 então eu coloco aqui na minha base já está toda marcada né a gente usa uma base já milimetrada no site work você que conhece então eu venho aqui coloco ele certinho o meu tecido certinho na base que é o que você vai fazer certo e vou medir aqui 12,5 exatamente o meio do meu tecido do meu retângulo de 25 e de um meio vou arriscar aqui de preferência usa a careta fantasma pra você ter um risco preciso e fininho você vai marcar sua primeira diagonal ponta a ponta aqui eu marcou a sua diagonal vem aqui marcar meio centímetro pra cima marcou meio centímetro pra baixo pro outro lado meio centímetro pro outro lado certo a mesma coisa eu vou fazer pro outro lado vou marcar aqui no meio a diagonal na pontinha de um lado você viu que você criou dois quadrados você vai marcar a diagonal de cada um dos lados dos quadrados meio centímetro pro outro lado e meio centímetro pro outro e meio centímetro pro outro e meio centímetro próximo요 abayUU e meio centímetro pro outro lado e meio centímetro pro outro e meio centímetro pro outro eu continuerei e meio centímetro pro outro a pontinha de um handed Add how Mik л Jonson e meio centímetro pro outro e meio centímetro pro outro marcar aqui eu contribuo com um petits classificação Vou marcar agora a nossa próxima diagonal. E aqui, o casco com o céu, certo? Juntou. Esse daqui já está nosso quadrado. A gente vai marcar de ponta a ponta uma diagonal. Eu vou marcar no azul que dá para enxergar melhor, tá? Meio centímetro para cima. Meio centímetro para baixo. Ok, agora a gente vai pegar o fio, tá? Melhor andar. Certo? E agora, nós vamos costurar. Mostra aqui, maridão. Nós vamos costurar aqui, ó. Nessas linhas de fora da linha central. Nessas linhas aqui. Passar uma costura. Desse lado, desse, desse, desse. E a mesma coisa nessa diagonal aqui. Nesse, nesse. Nesse daqui. E nesse daqui. Outra. Fazer nossa costura da java não. Cura, costurar bem em cima. Da sua marcação. Tchau, tchau. Depois que a gente costurou, tá vendo? Costurar fica bem em cima da sua marcação. Depois que a gente costurou, agora a gente vai abrir a peça. Agora a gente vai cortar aquelas linhas que a gente marcou no início. O centro do retângulo e a diagonal central que a gente não costurou. Pronto. Agora nós temos o casco, olha no nosso projeto. Nós temos o casco, a diagonal e também as nossas velas. O que a gente faz agora? Depois que a gente faz... Ah, eu não abri essa daqui. Vamos abrir então, né? Vamos abrir esse daqui que ficou faltando. Isso. O que a gente faz? Depois que a gente faz a costura, a gente vai lá e passa. A gente vai sentar nossas costuras e depois refazer. Bora passar? Tchau. 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 Prontinho. Material passado. Agora a gente vai começar a montar de novo o nosso bloco. A gente vem aqui, temos a nossa guia. A gente vai montar a primeira coisa, o primeiro trabalho que a gente tem que montar é aqui as velas e o céu, essa primeira parte aqui, a metade do bloco, exatamente a metade, tá? Metade de cima. Coloca de acordo com o nosso desenho, com o nosso projeto e a gente vai montando as partes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar este com este, depois este com este e, por fim, este com este. Então, vamos começar este daqui com este daqui. Juntamos estas duas linhas. Mas, agora a gente tem que passar para montar os dois de novo. Porque toda vez que você costura, uma parte com a outra não fica sentadinha. E eu preciso que fique certinho para a gente bater as costuras. A gente vai lá passar de novo. A gente posiciona de novo. o nosso trabalho, para ver se está certo. E agora monta esta parte com esta. Prendo a minha costura que eu tenho que bater. Vou lá e costuro de um lado ao outro. E as costuras estão todas batidas. E as costuras estão todas batidas. Depois, a gente passa de novo. Depois, a gente passa de novo. Depois que a gente fez o centro das velas, agora a gente vai unir as laterais, de um lado e de outro. E nossa metade do bloco está pronta. E a parte do centro. Vou lá na minha máquina. Vou juntar para a gente finalizar esta etapa. Tchau. 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 Agora, nós temos essa linha de trabalho, é o casco, de um lado, não, o casco ficou contrário, assim, de um lado e do outro lado, a gente vai juntar esse com esse com esse, depois que a gente juntar essa parte com essa e essa com essa, a gente vai juntar essa linha com essa linha, então, vamos juntar aqui, o casco está pronto, agora, a gente vai passar essa parte, essa e juntar, passar, eu não tinha passado ainda, essa é a minha última costura do céu, aqui, então, eu estou passando, o céu, vai passar o trabalho certinho, agora, eu vou passar o meu lado, pronto, o trabalho passado, agora, a gente volta de novo para a minha marca e junta, as partes. E aí 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 Agora, a gente junta nosso mar, sempre direito com direito, né? Eles já estão careca, né? Eles já estão carecas desses, sabe? Vamos lá, voltar um minutinho, nosso mar. E aí 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 Vamos passar E aí 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 Prontinho meninas, nosso barco está pronto Nosso barco que a gente fez É um projeto simples É um projeto que você pode fazer fácil na sua casa Vamos só revisar A gente tem dois retângulos aqui A gente fez mais um retângulo do céu Mais um retângulo da vela que a gente cortou em diagonal E transformou nesse bloco de velas A gente tem um retângulo que é esse daqui Que é o casco Mais os quadrados do casco e do céu Que a gente cortou em diagonal e fez as pontas do barco E tem por último o retângulo do mar Então é basicamente esse o trabalho A gente montou junto E agora nosso barco está pronto Te faço o convite para embarcar nessa jornada comigo Tem nosso canal Que você se não se inscreveu Se inscreva Liga no sininho para receber nossas notificações O nosso Instagram Naná.cut O nosso Facebook Naná.cut Também Se você tiver dúvidas Se você tiver alguma dificuldade Em montar esse bloco na sua casa Me manda um recado Me manda uma mensagem Um comentário A gente tira essa dúvida junto A gente está junto nessa jornada E eu te convido para fazer um barco comigo Para fazer esse barco E rumo ao seu sonho Ao seu desejo Ao seu sucesso Da sua colcha de retalhas Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho